Oh, abelha rainha, faz de mim um instrumento de Teu prazer. Sim, e de Tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do farro do Teu mel, gravo a direta claridade do céu e agarro o sol ou o pomão. É meio-dia, é meia-noite, é toda a ocra, lampe olhos, torce os cabelos, leite, seda, eu falo doze em hora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da velha. Pela escada, pela porta, pela estrada, toda fora. Ó, abelha rainha, faz de mim um instrumento de Teu. Teu prazer, sim, e de Tua glória, e de Tua glória, e de Tua glória. Teu prazer, sim, e de Tua glória, e de Tua glória. E aí Obrigado.